Eu sei que tá atrasada essa intro de fevereiro, mas que tal comprar umas camisas e me dar todo o seu dinheiro, ó? Aqui é vendedor CPC de verdadeiro, rapaz. Eu quando tô em momentos de risco assim, meu amigo, eu uso até tudo, até peidar o peito. Está valendo! E não é o Bruno Vaca, não, é o outro, né, Bruno? Você morreu assim, você morreu assim. Você morreu assim, só um que espureia. Você morreu... É, atirou em mim, Sinks! Você é o trouxa. Você morreu assim. Mas não é essa guerra. Você começou atirando em mim. Caramba, louco, cara, dá um tiro e depois reclama que eu vou matar ele. É lógico que você me deu um tiro? Pô, um tiro, né? O que é isso, Aquário? Tá fumado? É verdade. Tá louco. Vem cá. Onde? Você morreu, Aquário? Volta aí, sai de esconderijo. Você morreu, o Carlyte ou o Aquário? Carlyte e Aquário estão comigo. Ô, o Carlyte entrou ali. Caralho, mano, que lugar perfeito, velho. Ah, pô, aqui. Não taque a granada, velho. Tô perfeito. Você jogou o quê? Incendiária, velho? Mano, você tá louco? O Aquário atrás de você aí, ó. Ô, a gente tem que jogar o jogo, na moral, velho. O que a gente tá fazendo? Né, Heitor? Finalmente você não me matou, mano. Ó, o Sinks passou ali no cantinho, hein? Eu tô achando que é o Heitor, velho. Eu sou o João. Mano, eu tô aqui o tempo todo com vocês, velho. Ô, Binks, ô, Binks, ô, Binks. Ó, o Chá não tá... Ah, ah! Viu? Tava acusando o Sinks o tempo todo, gente. Eu tô vendo aqui agora, gente. É mesmo que você quer usar a Golden, né? Eu sou muito... Caralho, eu tô muito vesgo. O cara nem deixa verificar. Verifica, Caralho. Verifica os dois. Você morreu, Acar. Foi mal. Onde que isso tá acontecendo? Meu Deus, o que que tá rolando? Gente, eu tô preso. Ó, tá preso o Trayton. O Trayton tá preso, hein? Mano, você não viu que o Detetive tá do meu lado, Caralho. Eu sinto como você não sabia que era o Mét... Eu sei como você está se sentindo. Ai, meu Deus. Caralho. Acho que o Bruno morreu, gente. Quem ficou vivo? Eu tô vivo. Eu tô vivo, tô preso. É óbvio que eu entendo. Por quê? Aquário, Aquário, Aquário. Eu não fui eu não, eu tava lá. Mas o Galhães morreu. Cadê ele? Ele errou, né? Acho que é meio claro, né? Eita! Não é o Aquário. Morreu aqui, ó. Morreu aqui, ó. É o Carlite. Eu acho que é o Aquário, eu acho que é o Aquário. Não, era o Aquário. É o Carlite, então. É você, né, Carlite? Filha da puta. É você, né, Carlite? Caralho, não era o Carlite também? Quem é, velho? Meu Deus, gente. Não sou eu não, velho. Mano, eu tô com os dois treintos, velho. Não pode ser. Como assim? Eu tô preso. Não sou eu, eu sou os inocentes daqui. Onde é que você tá? Eu tô preso ainda. Só pra fins educacionais. Eu tô... Sabe aquele lugar onde tem um monte de pedra, cago, dentro da casa? Eu mato outro... O gado mesmo. Nossa, eu tô mais triste. Não faço a mínima ideia de onde você tá, namoro. Vou jogar uma smoke aqui, ó. Caralho, não faço a mínima ideia. Com o radar, hein? Eu sei que tu tá aí, eu vou comprar o radar aí. O cara é indignado ali embaixo. Está valendo! É o Sixx! É o Sixx! Tô brincando, gente. Tô brincando! Porra! Os caras caem no baitzão do Iti, mano. Caralho... Ah, velho. Assim vocês deixam fácil pra ele matar o Sixx. Ai, filha da mãe. Não fui eu. Nossa, você morreu o Sixx. Ai, mas eu sou... Foi granada. Você morreu o Sixx. Ô, Sixx, eu tava brincando. Não, Igor, não, Igor! Ah, eu tô aqui do lado do Sixx, eu trouxe, é mentiroso. Eu vou dar o poder pra você, Aquário. Me dá uma pessoa, mas eu não sei. Tá. Eu acho que é o Sixx mesmo agora, Xai. Eu acho que é o Sixx mesmo agora. Ele tá aí naquele buraco, ali da frente. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. O Zuno Kalaik. É o Kalaik. Você morre... Não, você vai fazer merda. É o Bruno, é o Bruno, é o Bruno, é o Bruno. Não sou eu, você vai morrer. É o Bruno? Ele tá correndo atrás dele. Vou matar o Bruno, vou matar o Bruno, matei o Bruno. Pega ele aí, ó. Ah, mano, é o meu karma, véi. Mano, é o meu karma, véi. O que é que ele tá indo da Golden, véi? Meu karma, véi. Mano, vocês mandam com certeza que é o cara, véi. Você é traidor, véi. Você ativa aí. Ah, véi. O traidor achou vocês matando inocente aí, véi. Tá bom. Tá lá no rabo. Ele tá indo da Golden, cara. Ainda bota a companhia. Eu vou, vou usar no sim. Não, deixa eu me ajoelhar primeiro e virar de cara. Ó, você morreu o carlight. Morreu oito. Vai, caralho. Ah, puta merda, vocês usaram ela mesmo, véi? Ah. Quando vocês pesou... É o carlight. Eu acho que é o carlight, eu acho que é o carlight. Já mataram outro traitor? Já mataram outro? O Max usou a Golden no aquário. O aquário tá de boa. É o carlight. É o Heitor. Era eu que matei. Oh. É o carlight. 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 Eu ac trouver francesco. É o carlighto para nosput parece que é o carlighto. É o carlighto, é o carlighto. É o carlighto. É o carlighto demais.